Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou com Motorola Moto E7 e vou ensinar nesse tutorial como fazer o desbloqueio de conta Google. Método bem fácil, atualizado, esse aparelho está no Android 10 e vou fazer aqui o procedimento e mostrar para vocês. Primeira coisa de tudo é conectar o nosso Motorola no Wi-Fi. O meu já está conectado no Wi-Fi, eu vou naquela opção onde está, vou pular aqui e vou até aquela opção onde está falando que o aparelho foi formatado e está pedindo um padrão ou a conta do Google. Eu vou chegar aqui nessa parte e vou mostrar para vocês que está realmente bloqueado. O meu está vendo? Está com o cadeadinho aqui em cima. Se o seu estiver também com o cadeadinho aqui em cima isso quer dizer que ele está bloqueado. Vou colocar aqui não copiar, vou avançar e mostrar aqui que o meu está pedindo um padrão. Ah, não sei esse padrão. Vou usar a conta Google em vez disso. Na hora de colocar aqui a conta Google, ele só vai aceitar a conta Google do proprietário, que é a conta que estava aqui antes de fazer a formatação. Então, você pode logar qualquer outra conta aqui que não vai dar certo. Está vendo? Desse jeito não tem opção pular. Então, ele está pedindo a conta que estava aqui antes da formatação. Para a gente fazer o desbloqueio, vamos voltar aqui na tela inicial. Aqui na tela inicial, pessoal, é o seguinte. Com a rede Wi-Fi, tem que estar funcionando, né? Que a gente vai fazer esse procedimento. Precisa editar com a rede Wi-Fi logada aqui. Então, eu vou em chamada de emergência. Cliquei aqui em chamada de emergência. Vou vir aqui em informações de emergência. Cliquei aqui em cima. Ficou vermelho. Vou clicar de novo. Está vendo? Tem um lápis aqui. Vou clicar no lápis. Agora, eu vou clicar na bolinha azul. Agora, de novo na bolinha azul. Vou vir escolher uma imagem. Está vendo? Tem duas opções. Tirar uma foto, escolher uma imagem. Eu vou colocar aqui, ó. Escolher uma imagem. Vai abrir essa informação aqui. Eu vou clicar agora nos três pontinhos. Aqui nos três pontinhos, eu vou escolher o Drive ou o Google Photos. Tanto faz. Eu vou clicar e segurar no Google Photos. Você pode fazer isso tanto no Google Photos como no Drive. Aqui, você vai vir nesta opção aqui, ó. Permissão. Clicou em permissão. Vai vir agora na lupa. Está vendo? Está a lupa. Está aqui no canto. Você clica na lupa. E aqui na lupa, a gente vai escrever aqui. Vamos colocar fixar. Vamos ver se a gente colocar fixar a tela. E segurança. Vamos lá, ó. Fixar a tela e segurança. Eu vou clicar aqui nessa segunda opção, ó. Fixar a tela e segurança. Cliquei aqui em cima. Aqui embaixo, como vocês podem ver, ele já piscou aqui. Está escrito fixar a tela desativado. Eu vou clicar aqui em cima. Vou marcar essa opção aqui. E vou marcar a opção de baixo. Quando eu clicar para marcar a opção de baixo, ele já vai pedir para fazer um padrão. Impressão digital mais padrão. Primeira opção. Clica em cima. Agora sim, vamos fazer uma letra Z aqui, ó. Vou fazer uma letra Z. Vou avançar. Vou fazer a letra Z de novo. E vou confirmar. Pronto. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Se eu colocar a biometria e tal, pode colocar pular aqui, ó. Vou colocar pular. Pronto. Aqui o aparelho já foi desbloqueado. Volta na tela inicial, ó. Setinha aqui. Volta tudo. Tela inicial. Chegou aqui, você vai. Vindo amarelo. Pular. Ó. Próximo. Não copiar. Ó. Verificando. Agora sim, ele vai pedir para confirmar o padrão. Eu vou fazer o Z que a gente acabou de criar, ó. Pronto. Ele vai pular esta etapa. Você pode colocar qualquer senha lá. Letra Z. Pode fazer um N. Tá vendo aqui? Agora sim, ele já me deu a opção de pular. Vou pular. Pular. Aqui o aparelho já foi desbloqueado. É um método bem facinho. Menos de cinco minutos. Vai pedir para confirmar de novo o padrão. Faça de novo o padrão. E vamos vir aqui. Eu vou dar um próximo. Pular. Pular mesmo assim. Não quero colocar cadastrar a biometria. Vou rolar aqui. Vou dar um OK. Ó. OK. Aqui o celular já foi desbloqueado. Como vocês podem ver, o cadeadinho já sumiu. Eu vou aceitar e continuar. Colocar aqui. Avançar. Não obrigado. E não obrigado. OK. Pronto. O aparelho desbloqueado. Ó pessoal. Esse procedimento aqui. É para um Android 10. Tá vendo? Não é tudo bem facinho. Menos de cinco minutos. Gostou? Deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigado.